Música Awesome! Pronto então voltamos depois daquele fantastico Dark Match que nenhum de vocês alguma vez verá. Como podem ver o Shaft venceu contra da Justiça, o Camel Clutch. Agora é a vez do Marte contra o Hawk Eye. De facto o nosso amigo Roman na última stream teve o prazer de estar junto com Brock Lesnar. The Monkeys é o nome da Tag Team que os dois formam. Mas voltando aos combates de hoje. Veja, o vencedor deste combate irá no próximo Pay Per View King Of The Ring. Defrontar Shaft nas minhas finais do torneio. Aí vem o Marciano. Dez novanta-se rápido. Dez cai, mas novanta-se rápido. E não, isto não é um trocadilho com a música. Peço desculpa. Não era essa a minha intenção. Não era essa a sua culpa. Você estava roubando a minha boca. Estou muito sensível. Alguém disse que era um prazer. Agora vou ir para casa e mudar. Preciso de algumas coisas para negociar. Fazer coisas em casa agora, principalmente. Deve-me fechado e não olhar para o amor. Surpreendido no meu olho. Ora bem. Perguntaram-me quem são os campeões atuais. O campeão depois continua a ser o Macho Master. do Colossus. E o campeão do CMPT é do Master. Agora vamos ver. Agora nós temos um tweet do nosso GM. Acho eu. Hoje nós vamos provarmos que não somos racistas Hashtag YoBro Hashtag InTheHood Hashtag FutureHomeAttackPartners Hashtag SMPTWrestling Tanto Hashtag Caramba This should be an awesome Matchup between these two Man E a agente nos cai para mal dizer o perican Sim, eu não entendo. Pobre do senhor. Pobre do senhor. Alvo Flamer ia dizer é que o senhor é isto e aquilo. Enfim. Racismo. Racismo. Puro racismo. Enfim. Mas voltemos ao combate. Samondrop. Marto está fortíssimo. Marto entrou neste combate fortíssimo. E vai já para o Pino. E vai já para o Pino. Legenda Adriana Zanotto 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 O que é a roa! Falco controla o ar. Falco está indo para o ar. Danho! Falco está indo para o ar. Falco está indo para o ar. Falco está indo para o ar. E aqui vem o seu parceiro. Falco está indo para o ar. Olha, olha. E só um um. E o que está indo para o ar. Quem vai ter o ar? Falco está indo para o ar. Oh! E o refeve a tigre. O Mastidon. Estou empolgando o ar. Já estivermos aqui muito perto de perder os títulos. Oh! O meu tibio é funcionar. O que está indo para o ar. Apple! O que é o Apple! O Mastidon tem o ar. Estava tipo o stand-by. Oh! Bom Senhor! O que é que este match está indo de ruim para pior? Oh! Lá vai a mesa. Lá vai a mesa. Digitinho na mesa. O que aconteceu? Não esquecer que os títulos não mudam de mãos por count-out. Mas ok, lembraste disso. Não acontece. E você ouviu o impacto naquele chão? Oh meu Deus! O Mastidon! O Mastidon tem o máximo de ele. Oh, pode não acabar aqui, não? Ih, não! E o tag com o Double Team Muito bem a trabalhar em equipa! Oh, caí do... Um take down... Um... Dois... E três! Toro a suverso para a sua equipa! Um massive attack mantém o título! Tchau! 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 Vou mostrar que o trabalho de equipa vença sempre. O Colossus parece estar ali com um problema do estilo I am the Tech Team Champions. Não sei. Vamos lá para o primeiro combate das minhas finais. Eu tenho a ideia de olhar para o futuro dos combates que eu já não lembro. Estou com memória de peixe dourado. Coisas que acontecem. Já vi. Então... Preciso na estipulação. Power contra o Johnny M. igns delas D. Ele vai ser online. Nunca. Mas ele está duro. E aí E aí E aí Can't see. Shit. Can't see. Shit. Can't see. Shit. Can't see. Can't see. If these competitors are so evenly matched I wouldn't even begin to guess at this point. do nosso GM, a sério, quem não tiver a ver isto em direto, e que esteja a apanhar, e que não esteja a apanhar os comentários no Skype, que vá à procura do Twitter do nosso GM. Não é por ser o patrão, mas o GM, que pessoa criativa. E um Russian Egg Sweep. O Warzone vai tentar escapar. O que é que vem aí? Stunner! Super Stunner! Que arremesso do caraças! E o Warzone levanta-se! Um Keep Up! O Johnny M vai embora! Johnny M vai embora! Não! Agora é o Warzone a tentar escapar! E agora é o Warzone bem próximo do topo! E não! O Warzone também! Ele vai para-lo de novo! Que pontapé na tola! Não isto! Ele está olhando para-lo de novo! E vai para-lo de novo! E vai mais um Super Stunner! Isto está mais que acabado para o Warzone! Johnny M vai embora! Johnny M vai-se embora! Johnny M vai embora! E vai para a vitória! Não! Não! Warzone! Sem Messer! Mas Johnny M levanta-se logo depois que o combate! Estes pessoas não desistem! Parece que Dazed está confuso! Super Plex, e abriu-se a porta da jaula, Johnny M vai-se tentar arrastar para fora do ringue. Johnny M vai tentar fugir, está perto, o Arzón não vai conseguir apanhar. Vamos ter aqui o primeiro finalista, que emoção, estes dois andarem tudo, e não, o ar safa. O ar vai tentar escapar. O ar vai tentar escapar. Ele está lá. Ele está lá. Oh! Há outro golpe! Wow! ... said that! O ar! O ar! Ares no Super Plex. Ele está colocando esses pedaços educados de bom uso. Aquele pão iris foi entregue com tremenda agressão. O Bulldog. E o Warzone vai tentar novamente. Nem por isso. Nem por isso. E o Warzone vai para o Faye Messer outra vez. Cá está. Faye Messer. Tem que ser desta. O Warzone vai para a final. O Warzone vai para a final. Muito próximo da coroa. Mas parou. Mas parou. O Warzone não conseguiu. Dei-lhe a chamada para a agência rural. Foi do frio. E depois de um Super Stunner. Outro Super Stunner. É muita fruta. É muita fruta. Johnny M vai vencer. Mas não. Prefé ficar a olhar para o Warzone. Estes dois estão. A adorar este combate. E... Tinha que barulho. Tem... Tinha. Não essa vez. Tem um Tessão. Tinha muito força sobre ele. Entendi. Tem um Tessão muito a passo. Uma boa estratégia. Johnnyama tira o orocante e vai embora. Mas não consegue. Eles bem tentam. Mas não conseguem. E vai mais um super standard. Vai mais um. TUMBAS! . 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 Johnny M está a um passo! Johnny M está no topo da jaula! Vai embora! Vai ganhar! E está feito! Johnny M vence! Johnny M é finalista! O que mais você espera? Johnny M! Eu não sei se eu vi algo tão brutal como o que nós assistimos aqui, mas o que mais você espera em que tipo de ambiente? Temos o primeiro finalista! Vamos encontrar o segundo! Tchau! 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 Vamos lá. Extreme Regres Têm muita dificuldade em apostar no vencedor. Tratam-se de lutadores muito verdes. É sempre complicado decidir nestas instituições. Têm muita dificuldade em apostar no vencedor. 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 Eu acho que é muito importante não vencedor em apostar no vencedor. Tudo voltou em apostar no vencedor. Têm reso. Uma boa pergunta para vocês procurarem. Depois jogando na app do CNPT. Controlando a cabeça. Ele usa o seu apoio com o momento naquela. Que incrível! Isso poderia ter rompido uma rib. Você ouve como a sua lente está conectada? Ele usa um problema. Ao se lembrar, você pode tentar uma lente. Você pode ter um problema. Porque o que tem um problema? Mas por isso fica no problema. Ele usa o problema o problema. Ele faz o problema com o problema. Ele está logo, o tempo todo. Ele envolveu um problema. Ele vem tímido. Ele está em seguida. E vamos ter escadotes. Oh não! Os vícios não. Existiu. E ele se escorre de volta pelas ruas. E ele explica uma enorme dificuldade. De novo, isto não é de desqualificação. É certo. Se ele encontra um objeto dentro deste ringue, é apenas legal como um cabelo. Estamos no meio de um WWE. Não é de desqualificação. Oh, e você ouviu o impacto? E com a replica do cinto. Chave com a replica. Mantis está completamente focustado. Oh, oh, oh. Que boa cara. E voltam para dentro do ringue. 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 E voltam para outro objeto. E voltam para outro objeto. E o Sledgehammer. Vai do Sledgehammer, o Marte. Que Triple H. Que Triple H. Que clima é de novo. Oh, e o peso heavy iron coloca de novo. Marte do gruta o game. O Sledgehammer conecta de novo. Olheu. Eu não gosto de isso por certo. Acho que este tipo de tratamento é completamente inalto. Oh, vá ó King. Este é o dos grandes ligues. Este é a WWE. Todos sabem o que estão se tornando quandoástram neste ringue. Não, eles não sabem, nem devem esperar de ser treinado. Não, eles não sabem, nem devem esperar de ser treinado. Não, ele está se rompendo. Olha isso! O cara do mal, controlando o braço. Face Buster! Raiando a dor. E ele sai do caminho. Cuidado! E ele põe o inimigo para a terra. Que fico! E Poeiras está aqui a... Ihhh, que pontapé! E o outro vai a vida! Hurricane Rana! Hurricane Rana! Ihhh, o que é que ele vai fazer? FSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSFSSSSFSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS Ei, ele tá indo naça! Isso é tudo! Ele tá pronto! He swung wild With that one Just how fast is this guy This could be huge Bam It's all for the soldier And what's he going to do now? Diddy team Vai ao canto E os O Shooting circle S O Mosquita pode estar Não Ia pedir um desconto tempo Mas poeira não lhe dá o desconto Parece que aqui não há desconto Parece que aqui não há desconto O 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